Salve, rapaziada! Começando mais uma live, dessa vez pra gente fazer um sorteio aí, né, a simulação da Libertadores. Acredito que todo mundo já deve ter brincado um pouquinho aí, né, de simulação. Eu não brinquei, vou brincar o Fifo aqui, né? É, eu também não. Estamos na mesa, uma batalha. Eu não brinquei e eu queria só informar a galera que tá assistindo aqui, né, tá com o chat aí podendo comentar. Coloca o palpite de vocês, porque essa simulação aqui da TV Alves Verdes vai ser a real, tá? O que acontecer aqui hoje vai ser repetido à noite. Nove horas da noite vai acontecer exatamente isso. Vai ser igualzinho, então... Inclusive, quem assistir isso aqui, assistir a nossa live às nove horas, vai ter um déjà vu. Vai. Não, e avisar o pessoal que a gente vai estar ao vivo aí durante o sorteio, né? Então você que tá vendo essa simulação, de noite a gente vai estar ao vivo, né? Eu vou ver se eu consigo pegar o voo, que eu moro aqui em Bairro de Guarulhos. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo do sorteio lá na Comebol, né? Então vamos lá, ó. A gente vai usar o site aqui da Globo. Então vamos começar o sorteio lá na Libertadores, dois, uma vez, três, solta aí a produção. Bora, bora. Que isso aí? A notificação? Pintou a notificação? Pintou a notificação, hein? Vamos lá, vai. Bora lá, então a gente vai sortear como que a gente vai fazer. Vamos sortear o... por ordem, né? As cabeças de chave primeiro, depois o pote dois. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos pro primeiro grupo aqui, ó. Grupo A. E já... Já saiu. Já caiu a gente, já, mano. Já caiu a gente no grupo A. Vamos pro B. Boca. B de boca, né? Grupo C. C de livre, tá certo. Deixa eu descer aqui pra dar pra ver todo mundo. Grupo D Atlético, Atlético, Nacional, Grupo F e Olímpia, Grupo G, Independiente Del Valle e último grupo Flamengo. Último grupo porque vai ser último do grupo. Último do grupo também. Tomara, deixa eu... Agora vamos sortear o pote dois, lembrando que não pode cair, né? Nem o Inter, nem o Corinthians e nem o Fluminense no grupo do Palmeiras e do Flamengo. Racing, o time do Mauro César, né? Difícil, hein? Difícil, hein? Vixe, o Mauro César vai ficar pelado. Boca Juniors, Atlético Nacional. Colo Colo no do River. Barcelona de Goyaquil, já automaticamente o Libertar foi lá pro grupo do Flamengo. Internacional no grupo do Nacional. Fluminense no grupo do Olímpia e Gambasada no grupo do Del Valle. Nossa, mas o Del Valle já bateu no São Paulo. O Del Valle já bateu no São Paulo, já bateu no Flamengo e agora vai bater neles, né? É. Já bateu no Corinthians também, se eu não estiver enganado, viu? Mas olha só, grupo A e grupo B. Grupo A, grupo B, grupo E, grupo G. Confrontos complicados, hein? Ah, o do River também, né? Ah, eu coloco ela acho que não é muito. Ah, de nome, né? Mais nome, né? É, mais de nome. Vamos lá, no grupo, agora é o Pote 3, né? Vamos sortear o Pote 3. Alianza Lima. Ah, ia três pontos, né? No grupo do Flamengo. Nossa, Monagas no grupo do Boca Juniors. Alcas no grupo do River Plate. Argentinos Juniors no grupo do Atlético. Metropolitano no grupo do Nacional. Meu Deus do Nacional. Metropolitano. Yes. Grupo F, Bolívar. Grupo G, Melgar. E grupo H, o mais forte de todos. Tem strongest. E agora o último Pote, né? Ah, sabe? Se cai o Atlético Mineiro no grupo A, aqui do Palmeiras, eu já começo a me cagar tudo. É, aí fica meio difícil, hein, mano? Medellín. Ah, mais tranquilo, mais tranquilo. Nossa, o grupo do Boca tava uma teta, velho. Que isso, mano? New Prince, mano. Que time que é esse aqui, cara? Deportivo Pereira. Deportivo Pereira. Nossa, mano. Atlético Mineiro do Brasil. Olha, esse aí tá bom, hein, mano? Esse grupo tá ruim, mano. Esse grupo tá complicado, hein, esse D aqui. Esporte em Cristal no grupo do Nacional e do Internacional. Patronato no grupo do Olímpia. E... Calma aí que... Já finalizou, já. Grupo G, Ferro Portenho. É, o Corinthians não tá fácil não, hein, mano? Nessa situação aqui, né? E o Flamengo pegou o Liverpool do Uruguai, né? É, acho que nenhum... Se tivesse alguma coisa mais próxima de um grupo da morte, esse grupo seria... Seria o D, né? É, acho que mais dificinho. E... Puta, acho que só, hein, mano? O resto tá uma... O grupo do River. O grupo do River e do Boca é... Exatamente como a Comembol faria, né? Deixar o mais fácil possível o Pérez. Ó, ó, rapidamente aqui, ó. Eu vou falar e depois pega o outro aí, o terceiro aí. Vamos lá. Grupo A. Palça Palmeiras e Racing. Grupo B. Boca Juniors e Atlético Nacional. Grupo C. River e Colo-Colo. Grupo D. Atlético Mineiro e Barcelona. Que isso, né? Que isso, né? Inter e Nacional. Grupo F. Olimpia Fluminense e Grupo G. Del Valle e Serro Portenho. Grupo H. Libertar e Strongest. Que que é isso? Meio muito clubista, né? Muito... Não, eu vou de grupo... Vai, vai, Batata. Depois eu falo. Palmeiras e Racing. Boca e Atlético. River e Colo-Colo. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Internacional e Nacional. Fluminense e Olímpia. Infelizmente, Corinthians e Serro Portenho. Flamengo e Libertar. Eu vou... Bom, então vamos lá. Grupo A. Palmeiras e Racing. Grupo B. Boca e Atlético Nacional. Grupo C. River e Colo-Colo também. Grupo D. Eu vou... Atlético Mineiro e Atlético. Grupo E. Aí eu vou... Vou usar, hein, mano? Eu acho que passa Nacional e Esporte em Cristal. Acho que Internacional vai ramelar. Que que é isso? Concordo. Grupo F. Vai passar o Fluminense e o Olímpia. Grupo G. Eu vou com o Dona. Del Valle e Serro Porteiro. E Grupo H. Flamengo e Libertar. Vocês sabem que isso aqui é só brincadeira, né? Que vocês estão falando que vai passar, quem não vai. Vocês sabem que é brincadeira, né? Não, e a gente tá, né, supondo um grupo que foi... Que nem existe ainda. Que nem existe, né? Mas de noite a gente vai tá aqui fazendo sorteio e a gente vai falar, né, quem que vai passar dos grupos também, já com todos os grupos definidos. Lembrando também que hoje, daqui a pouquinho, às três, tem o sorteio da Copa do Brasil, mano. Né? A gente não vai conseguir simular isso daí, né? Porque não tem... Não tem... Não, mas pode confiar em mim. É Palmeiras e CRB de novo. É a revanche. Palmeiras e CRB? Eu acho que é Palmeiras e Ipiranga, mano. Palmeiras e Remo. Então tá aqui o nosso palpite, né? O nosso simulador... É... Ao vivo. Cabeçal da cabeça. É... Então é isso aí, rapaziada. Agradecer a todo mundo. Lembrando de noite aqui, a gente vai tá ao vivo também. Então vem assistir aqui a transmissão com a gente. Beleza, rapaziada? E a qualquer momento a gente pode voltar aí também pra falar alguma coisa aí do Palmeiras. Mas até o momento não tem nenhuma negociação, né? Não tem negociação concretizada, né? Não, não. É... Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. É nóis. Valeu. Chupa meu gado.